O que a gente chama de racismo estrutural? Veja só, em geral, a gente, quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, enfim, contra um cigano, contra um judeu. A gente pensa numa violência direta, ou seja, quando você ofende alguém ou quando você impede diretamente a entrada de alguém em certo ambiente, quando você paga um salário menor, ou seja, é a discriminação quanto essa ordem direta. Entretanto, eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque se fosse o racismo um fenômeno conjuntural, o que eu quero dizer com isso, se fosse um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social, ou então como uma patologia mesmo, atribuindo àqueles que são racistas algum tipo de problema intelectual, mental, ou mesmo de caráter, enfim, a gente costuma tratar o racismo como uma anormalidade. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de se aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Ou seja, o racismo, eu estou parafraseando até o Christian Laval e o Pierre Dardot, quando eles dizem que o neoliberalismo é uma forma de racionalidade, eu quero acrescentar, o racismo é uma forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de compreensão das relações. É uma forma de... o racismo constitui não só as ações conscientes, mas constitui também aquela porção que a gente chama de inconsciente. Eu quero dizer, e eu quero dar um exemplo disso, do racismo enquanto modo de estrutura social, como funcionamento normal da vida cotidiana. Vamos dar dois exemplos. Quando eu falo de estrutural, eu estou falando basicamente de três dimensões do racismo entendido dessa perspectiva que não é da patologia, seja como for que a gente entenda a patologia. Eu estou falando de economia, eu estou falando de política e estou falando de subjetividade. São esses três pontos que constituem o que eu chamo de estrutural. São três pontos em que eu tenho o constrangimento, em que os indivíduos são constrangidos e que faz parte da própria dinâmica com que eles vivem cotidianamente. Então, vamos pegar, por exemplo, no campo da economia. No Brasil, por exemplo, todo mundo reclama da carga tributária brasileira. Isso é uma reclamação geral. Na verdade, quem reclama mais são os empresários. E aí a gente começa a ver uma distorção, porque os grandes empresários são, proporcionalmente, aqueles que... Os grandes empresários, aqueles mais ricos, são os que menos pagam tributo, mas são os que mais reclamam. E o que menos depende dos serviços públicos, que exatamente são pagos por meio da tributação, que são financiados pela tributação. Mas agora vejam só. Pesquisas recentes demonstram que o grupo social mais afetado pela carga tributária no Brasil são as mulheres negras. O que é impressionante. Mas por que isso? Por que existe uma política deliberada do Estado brasileiro de tributar mulheres negras? Não. É porque a estrutura, o sistema tributário, funcionando na sua normalidade, ele... Normalidade, eu digo, do jeito que ele é constituído, funcionando de acordo com as normas estabelecidas, o sistema tributário brasileiro, ele reproduz as condições de desigualdade que colocam a mulher negra no final, na base, lá no finalzinho da pirâmide social. Por quê? Porque as mulheres negras são aquelas que recebem os menores salários. Como a tributação brasileira é estruturada fundamentalmente para incidir sobre consumo e sobre salário, as pessoas que ganham menos e que também consomem são aquelas que vão pagar proporcionalmente mais. Então, vejam como isso vai formando uma cadeia. Se eu ganho pouco, moro em lugares de grande vulnerabilidade, o ganhar pouco cria privações que vão gerando tensões familiares, tensões sociais, que tornam as pessoas mais propensas a ser vítimas de algum tipo de violência. Então, a gente consegue estabelecer uma relação estrutural entre o baixo salário das mulheres negras, a construção do sistema público tributário, falta de representatividade de mulher negra, as faltas das mulheres negras não são, elas não são, elas não tomam corpo a ponto de se tornar uma política social, uma política pública. Então, vejam que juntando tudo isso, a gente consegue entender, por exemplo, outros dados que são assustadores. Por exemplo, o fato de que entre 2003 e 2013, a violência contra as mulheres brancas recuou quase 10%, 9,8%. Só que, em compensação, a violência contra as mulheres negras aumentou 54,5%. O que explica isso a não ser uma condição estrutural? Uma condição de funcionamento normal das instituições. Agora, o que espanta, e eu acho que essa é a questão mais fundamental de como o racismo é estrutural e ele é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos, é que não há, mesmo entre as pessoas, que não aceitam esse tipo de violência, qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso. Ou seja, nós, de alguma maneira, naturalizamos a violência contra pessoas negras. A sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras. A morte de jovens negros sistematicamente nas periferias não causa choque, não causa o choque, como deveria causar. O assassinato de pessoas, estima-se que de todos os jovens mortos nos últimos anos, 77% desses jovens sejam jovens negros. O fato do encarceramento em massa atingir pessoas negras e jovens negros, isso não causa espanto. O fato de pessoas negras frequentarem certos ambientes e isso causar espanto também demonstra o quanto nós naturalizamos a ausência de pessoas negras também em certos locais. ou seja, é impressionante que quando se assiste, cada vez em meio cotidiano, se assiste uma novela ou então se assiste uma sessão no Supremo Tribunal Federal ou se assiste uma sessão no Congresso Nacional, ao observar-se que a maioria das pessoas ali presentes naquelas posições são pessoas brancas, isso não causa um choque na sociedade quando se sabe, se sabe, isso é racional, sabe-se que 52% da população brasileira se declara negra. Então vejam, há espaços onde só existem pessoas brancas ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão, mas 52% da população brasileira é negra. ou seja, o racismo é um dado estrutural, é um dado que é um dado que constitui as próprias as nossas relações. Aí a pergunta é, é possível mudar isso? Se é um dado inconsciente, se constitui, ou seja, porque, vejam, da mesma maneira que você tem o racismo estrutural, o racismo estrutural ele tem um, ele tem um, ele tem uma, vamos dizer assim, ele tem um outro efeito, ele tem um outro sintoma, um sintoma que se dá sobre as pessoas que não são negras e as pessoas brancas, que é exatamente naturalizar a sua condição enquanto pessoa branca, ou seja, a branquitude. Então, ou seja, o ser branco se torna a regra, o ser negro se torna a exceção. O branco não tem raça, quem tem raça é o negro. Ou seja, tanto o ser branco como o ser negro são construções sociais e que são vivenciadas a partir de certos privilégios estruturalmente estabelecidos. Enfim, nesse sentido, a luta contra o racismo e, portanto, a luta pela transformação social, pela construção de uma sociedade melhor, passa necessariamente pela luta contra o racismo na sua dimensão estrutural, o que significa que deve-se abrir mão de privilégios para que a luta contra o racismo seja uma luta efetiva. É uma luta para se desconstituir. Eu estou falando de racismo estrutural, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, aqui de machismo. Aqui também é estrutural. A condição do homem, o privilégio masculino, ele também estrutura as relações sociais. E daí, se a gente conseguir juntar racismo com política e economia, a gente já consegue perceber claramente o como o racismo é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômicas.